Jotô Móis vício tá perto de nós, vezes só mais um Enxutaste, acreditei Tu bebia e a segunda era sem lei Focó No caute que eu levei A contagem tava em oito Eu levantei Que nem Cássius Clay falei Veja só Mohamed Ali Eu também me arrebentei Ai, Deus, me acolardei Meu xandói, Senhor Chega de Kifroquó Torucó, coricó Meu ciúme tá no final Deus sabe o que tá certo Tu fica com a minha amiga, ignorei Mentira Criei E tem como o padre e Vinícius cantaram Nos vício tá perto de nós, vezes só mais um Tchau 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 Tchau